Eita meu povo, veja só em O Ítalo chegou da rua e foi comprando logo roupa pra irmãzinha dele, a Laurinha E veja só em, ele mostrou cada roupinha linda e ela amou tudo O Ítalo comprou muitas roupinhas pra ela E o Ítalo também já revelou quem ganhou E veja só quem ganhou em gente A Cat ficou em terceiro lugar A Daninha ficou em segundo e a Camilinha ficou em primeiro A Camilinha dessa vez ganhou hein Ela ia ganhar a mesada de 70 mil reais Só que o Ítalo resolveu dividir pra Daninha e pra Camilinha Mas teve uma vantagem aí hein As três vão viajar junto com o Ítalo O Té e o Andin não gostou muito não viu Porque vai ficar em Cajazeiras junto com as tias dele Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Aqui no canal e deixe seu like Roupa Boa Vamos ver as roupas Laura Ei que dança é essa hein Bora ver as roupas Deixa eu pegar de uma por não pra te mostrar Tu vai dizendo se é bonito ou não tá bom Pode ser? Pode ser? Pode ser Vamos ver se você gosta dessa Vixe Não pra você tirar não Só pra ver chega É Vou sair daqui agora aperta gente Ó Tá a blogueira toda Deu certo esse? Sim Pronto gente Daqui a pouco vai mudar o nome do arroba do Instagram Vai ser lá 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 Não quer deixar mais eu fazer nada Vamos abrir outra sacola Essa aqui Ó Vai comprar esse É É teu? É Então dá a Camilinha Gostei Olha esse Que lindo Vermelho Olha esse rosa É assim Esse Meu Deus É assim Que é esse É Cabe em tudo Né? Sim Esse outro couro Esse aqui também cabe Né? É outro Pra usar com esse Ó Esse pra usar com esse E o vermelho E o vermelho pra usar com o V Vermelho Olha que lindo Gostou dos dois? Sim Quer os dois? Quero Então dá com a Camilinha Ó que é rosa Pronto pegou o rosa também Ó o laço do rosa Quer mais roupa? Quer Tá do vermelho também O lacinho Eita apertou de novo ela Vamos ver mais roupa Que coisa é essa? Que lindo Marela Esse é muito lindo Olha esse Olha Laura E a blusa Essa é a blusa Que gargona Meu Deus Tu gostou desse? Sim Lindo não é não? Olha esse direito Meu Deus Que lindo Esse aqui Com papel É uma etiqueta É esse Olha esse Que fashion Tu gostou desse? Coutinho 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 Me dá pra mim O que tu gostar Vai querer levar esse também? Ó esse Quer Eita menina Ela tá sabendo Tu quer tudo? Ela tá sabendo o valor que tu tem Né? Deixa eu ver Vou ver Deixa eu mostrar tudo de um por um Que coisa é essa? Que coisa é essa Laurinha? Tu nem viu Laura Não é assim não Renatinha Ixi Que lindo Ave É muito lindo Que coisa é essa? Roxo Vocês fazem roupa? A minha roupa Olha Mostra a eles Oi carregadinhos Olha o carregadinho Olha meu look Não, mostra o look Mulher Mostra o look pra eles Olha Menina, esse é lindíssimo É mesmo? Agora só tem Eu tô botando aqui Você nem vai mudar as roupas Que coisa linda, Laura Porque tem muito aqui Tem muito Tem muita roupa Olha essa Que coisa linda Meu Deus do céu Gostou? Tu gostou? Sim Diga gostei 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 Segura Você quer que eu apertei? Segura aí Fala com eles aí É só linda Oi carregadinhos Oi carregadinhos Tô escolhendo meus looks Eu quero look Vamos escolher Mas acabou todos? Todos Vai levar todos? Vai querer todos? Eu quero Todas as roupas? Sim Meu Deus Papai fofinho Todas essas roupas São suas Todas 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 Todinhas Todas Tudo sai de Laura Tudo agora Tudo é teu Eu quero apertar Pai É o que? Eu quero apertar Esse botão Ah Tu quer botão aqui É? Tu quer apertar Esse botão aqui Do meio? Eu quero Pronto Deixa eu apertar de novo Pera Olha Apertou Chocado com essa mini blogueira Na minha casa Oi carregadinhos Oi carregadinhos Eu aprendi a apertar No botão Eu aprendi a apertar Botão E agora eu vou ficar apertando direto Eu vou apertar direto Aperta Pegar mais E assim Moça Moça Olha pra ela lá Traz mais roupa Mais roupa Quer usar? Pode deixar Ela tá me esperando aqui Viu? Pronto Eu vou trazer Gente pedi pra ela trazer agora Mais shortinho E blusinha Porque essas roupas tudinhas aí São lindas E essa ideia Lá tem sandália Lá tem sandália? Tem? Tem Vou pegar ainda Vamos ver Calma Ela vai trazer Ela vai trazer Ela vai trazer Não tá aqui não Ela vai trazer Vai trazer É Olha 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 Nesse pé Cabe? Cabe Vai doer Vai doer não Vai 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 As crias aqui Chegou a hora De anunciar o resultado Ai meu Deus Vou notar os pontos Que Daninha fez Que Camila fez Vou fazer a nova soma E eu vou cagar por elas Mulher Fai louco Por favor Vai lá Por favor Já sabemos Que Você não ganha Nem você não ganha E nem você não ganha Viu? Tá o top Entre elas três aqui O top três Tá entre elas E vamos fazer a soma agora Pra ver quem vai pro primeiro lugar A disputa ficou acirrada Ai Vou fazer aqueles discursos Vig broda Calma Começou o Kathleen na frente E depois ninguém conseguia acompanhar E depois ele vai Se aproxima Ele vai Se aproxima Eu fiquei com 22 pontos Camila ficou com 22 pontos Depois ele vai Perde tudo Recupera Se aproxima de novo Aí ele vai Faz o que Passa por cima das ordens De perto dos pontos Renata se aproxima Passa primeiro Que todo mundo E depois descansa Porque a Sapa saiu de lá E ela ficou desmotivada Aí Andi vem E motiva ela E ela para de fazer Depois de novo E ficou esse pódio aqui Eu tenho duas notícias Pra vocês Vocês querem qual? A boa Ou a ruim A ruim A ruim A ruim As duas Que é o que? Ruim Ruim Quem é? Ruim É que só uma Sai campeã Vocês perderam a boa Mas a boa De já já Oxi Com 1.245 pontos Quem fica em terceiro lugar É você Kathleen Ela tava imprimindo Bitch não é possível Ela tava imprimindo Vai mulher Agora bora pro primeiro lugar Com a mesada Altíssima Pra ir no shopping Pra comprar o que quiser Com o shopping Pai Com o xixi Olha ainda Antes do resultado Já era Só daqui a pouco Eu noto Camila Vem pra cá E vai perder o resultado Viu? Com a diferença De 72 pontos Eu acho 70 pontos Meu Deus Quem fica? Fica aqui as duas Uma do lado da outra Quem fica em primeiro lugar Com a mesada De 70 mil conto Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Presta atenção Eu vou dizer quem foi O primeiro lugar Mas eu vou fazer um negócio Que eu acho justo Que meu coração tocou aqui agora A mesada é muito alta E vocês duas Se dedicaram muito Eu vou botar 40 pra cada Na mesada Quem fica com o primeiro lugar É Camila Eu fiquei sozinha Esse tempo todo Agora eu vou dar meu depoimento Próximos stories Peraí Peraí Ela tá dormindo E a notícia boa Que eu tenho pra falar Pra vocês É que o pódio das três Felizes 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 Quanto foi as que mais Se dedicou no mês Cadê Camila Tá limpando cocô já Meu Deus Camila Tá bom Camila Folga Só amanhã Volta Se encerrou hoje Amanhã começamos Um novo mês Estão felizes todas Estão ótimo Se dedicaram muito Né gente Parabéns pra elas Foi um atraque babado Foi ela Ela te salvou E a merda que eles fizeram Também ajudou babado Porque Camila tinha feito Merda primeiro Perdeu 150 pontos Depois Daninha vai E Kathleen vai E já tamo criando ninho Né Tamo não criando nada Viu A mão passa aqui Sem nem fazer o ninho Tá bom Ó gente Eu tô irada Vão cuidar do cabelo Vão Camila eu já não botei Porque eu sei Eu conheço Ela arranca o cabelo dela Então eu não quero ver Minha filha com buraco na cabeça E elas duas eu botei Vão investi Quer dinheiro no cabelo Toma dinheiro no cabelo Ó rato A bagaceira Tá começando Tem vantagem Pra quem vai viajar Tem vantagem Pra quem não vai Não Vocês não vão ficar Em João Pessoa Vocês vão ficar Com as titias Aqui em Cajazeiras Não vai Terapia sem Tem celular Todos os dias Só na hora da aula Online Quem tem aula Quem não tem Meditar Tomar banho de piscina Jogar futebol Quer o que? Tomar piscina Entendeu né Renata? Tá chocada Renata Isso nunca me aconteceu E é isso? Pelo menos as três Se beneficiam Não então De jeito nenhum Zero refrigerante Zero chocolate Eu sou fitness Zero pedido de iFood De iFood De lanche É comida das tias Tá? E dez horas Aquele bom sono Gostoso Que a gente ama Dez horas De queijo errado Lembrando Como vocês vão ficar Em casa Tudo que fizerem Aqui É dobrado Tá? Porque possivelmente A mãe vai ficar aqui Essa semana E um pouquinho Até perto da viagem Que acho que a gente Vai viajar de Juazeiro De que viajar De João Pessoa É A gente vai ver Viagem daqui Ei Baixa essa câmera aqui Eu não tenho roupa não Viu? A gente vai dar um jeito Tudo a gente vai dar um jeito E é isso Ei Nossa viagem Eu posso escolher Já tem o destino de tudo Mas vamos acontecendo Vamos acontecendo Essa viagem De São Paulo Para João Pessoa E aí? Eu ganho o que? É só depois É só depois É depois dessa Que termina E nós vamos ter um dia Um dia? É Um dia? Porque assim Tem que Véi com a Lara Tem que botar Na balança tudo Você teve destaque De agora Pouco tempo pra cá Daninha já tá De lá até aqui Fez merda Que é Na metade do mês Fez merda Ela se destacou muito Agora elas fazem Melhor Tem que botar tudo na balança Tem que ser assim Tem que ser um dia Um dia com Camila Fica assim Se eu vejo uma pessoa Eu vou passar a programação Todinha com ela Ai Se eu tiver Se é aonde Eu tô ali com ela Se eu tiver na viagem Lá Ficar mais um dia Aí eu vou fazer a programação Aí um dia com ela Pra ter a vantagem dela Ter sido o primeiro lugar Aí Daninha se esforçou muito Eu vi Daninha faz as coisas Com muita eficiência Com muita qualidade Com excelência Então às vezes O menino faz Mas deixou Só para dizer Fez Ela não Então não tinha como Não dividir essa mesada Impossível não dividir Que deu Leou E embora E para quem vai viajar Para não ficar sem ponto Tem que ser justo também Quem for mais dedicado Comportado na viagem Com menos reclamação Volta da viagem Com 250 pontos Aqui 250 É muito Para dois dias A gente não sabe se volta em dois A gente só viaja A gente não sabe se volta em dois Vai suar aqui Limpando tudo 250 De graça De graça não Porque elas se dedicaram Esse mês Foi às três E esse foi mais um vídeo Aqui no canal Já se inscrevam Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixe seu like Aqui